Fala galera, tudo bem com vocês? Gera Livros tá no ar Você é uma pessoa curiosa Que tem bastante dúvida Que fica se perguntando por que disso, por que daquilo Então a resenha de hoje você vai amar É sobre esse livro aqui Dúvidas Cruel Obrigado aí meu irmão Ele que me deu esse livro Cara, muito legal esse livro aqui Então, roda a vinheta De frente, de frente De frente com Gera Livros Hoje a resenha é sobre esse livro Dúvidas Cruel Você é uma pessoa curiosa? Fica se perguntando por que das coisas? Então você vai amar esse livro aqui Esse livro aqui foi escrito por dois youtubers Eles tem um canal no Youtube Que se chama Manual do Mundo Com mais de 15 milhões de inscritos Então eles reuniram as melhores perguntas Ali dos seus inscritos no canal E fizeram o livro É muito maneiro esse livro aqui Vamos dar um exemplo aqui Vou ver no sumário aqui Por que cachorros nado desde pequeno e a gente não? Por que será? Você sabe, produção? Você sabe aí de casa? Como os astronautas vão ao banheiro É, sei lá, usa a fralda? O que é a aurora boreal? Por que temos dente de siso? Você sabe, produção? Por que temos dente de siso? Não sabe não? Vamos lá Estou lá na página 67 Você já tirou o dente de siso? Você já tirei os quatro, viu? Fiquei igual o Kiko Nossa, é duro Mas agora Estou sem os quatro dentes Vamos lá Por que temos dente de siso? A resposta está no nosso passado distante Porque eles um dia foram úteis Aos nossos ancestrais Os dentes de siso ajudavam na mastigação de raízes Carnes cruas e outros alimentos Que faziam parte da dieta dos homens das cavernas Mas a nossa dieta mudou muito Nos últimos dois milhões de anos À medida que passamos a ingerir alimentos cozidos E mais macios Os siso foram perdendo a utilidade Também chamados de terceiro molares Hoje esses dentes Só servem mesmo para dar dor de cabeça para a gente E trabalho para os dentistas Realmente Minha dentista falou Tire esse dente aí Que vai dar trabalho para você Fiquei enrolando os dois anos Mas eu tirei Eles começaram a se formar Quando temos por volta de cinco anos E só nasce quando E só nasce quando nasce A jura Lá pelos dezoito Você já tirou o siso? Comenta aqui abaixo Se teve uma experiência boa, ruim Eu sei que o meu doeu para caramba Tirei esse dente Foi tranquilo Mas teve um dente aqui Rapaz, eu sofri Acho que não suava frio assim O dentista tentava Até machucou minha boca assim Tentava tirar em nada Nossa, eu vou morrer aqui Mas se você não tirou ainda É importante tirar É, vamos lá Para mais perguntas Intrigantes aqui Vamos ver no sumário Por que sentimos enjoo em alto mar Por que os homens Têm a voz mais grossa Você sabe, produção? Pega a voz Pega a voz Vamos lá Página 88 Tá rindo aí, produção Por que os homens Têm a voz mais grossa As cordas vocais dos homens São maiores E mais espessas Que as duas Das mulheres Que as das mulheres Vamos lá, de novo Ai, que burro Dá zero pra ele As cordas vocais dos homens São maiores E mais espessas Que as das mulheres Assim como Em um violão O comprimento E a espessura Dessas cordas Tecnicamente chamada De pregas vocais Determina O som E o tom da voz As pregas São na verdade Dobras de músculo E de mucosa Localizado na laringe Órgão do sistema respiratório Que fica na garganta E que além de ser responsável Pela fala Impede que alimentos Entrem Nas vias respiratórias Olha que barato Olha que maneiro Tem até o desenho aqui Olha que bacana Tem um QR Code aqui também Você coloca o celular aqui Aqui por exemplo Como enxergar Sua própria voz Nossa, você sabia Que dá pra enxergar Essa voz? Também não sabia não Se colocar o QR Code aqui Ele vai direcionar Numa página No Youtube Vai ter um vídeo lá bacana Pra você acompanhar mais Sobre isso Vamos lá Pra mais uma dúvida cruel É, eu gera livros mesmo Ou são o Capitão Zod? Você é engraçadinho, hein, profissão? Eu existo Apenas para proteger Cripton Esse é o propósito Do meu nascimento Calma aí Capitão Zod Capitão não É General Zod Quer zoar e nem sobe lá Aqui, aqui eu gera livros mesmo Aparecendo? Capitão Capitão não General Zod Olha lá Põe aí Põe aí Põe aí Produção do lado Ah, dormir Sai fora Que eu gera livros Vamos lá Pra mais uma dúvida aqui Por que só os humanos Não tem rabo E qual é o animal Que come com o rabo? Há algum animal Que coma com o rabo? Claro Qual? Todos Por acaso eles iam tirar o rabo Pra comer? Vamos lá Tá lá no 147 As caudas são a parte posterior do corpo De alguns animais vertebrados Como répteis, pássaros e mamíferos Como somos mamíferos Vamos nos concentrar na discussão do rabo Entre nossa classe de animais Todos os mamíferos, inclusive os humanos Apresentam esse prolongamento em algum estágio De seu desenvolvimento A função desse membro varia entre a espécie Os gatos e os cangurus Usam o rabo para ajudar no equilíbrio Enquanto os macacos precisam da cauda Para se pendurar em galhos Já os cachorros Ei Dudu Por que você tem rabo? Ih 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 Já os cachorros abanam o rabinho Quando estão felizes É Ah, tá abanando o rabinho, tio? Ih Ih Tá abanando? Tá abanando o rabinho enquanto é feliz, né? Quando eu chego você fica feliz, né? Você Você Já deve ter ouvido que o sorriso do cachorro fica no rabo É Dudu, seu sorriso fica no rabo Todos esses bichos têm caldo desde a formação embrionária até a morte Muito bacana Olha Dudu, olha lá É? Você abana o rabinho quando eu chego? Me abanha? Tchau lá pra galera Tchau 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 Vai lá Tchau Tá abanando o rabinho, olha lá Feliz Apareceu, pronto Já fez a sua, já Já apareceu pro Brasil e pro mundo Então fica aí Fica aí olhando, hein, tá? Então é isso, galera Tem 80 aqui Perguntas e respostas As mais variadas Como você viu aqui Eu dei alguns exemplos Já mais variadas Vertentes Sobre todos os assuntos possíveis E com certeza Uma dessas dúvidas Que você tem Tem a resposta Aqui Vale muito a pena, viu? É muito legal Muito divertido aqui Muito obrigado, galera Valeu Até a próxima, hein? Dá De frente De frente De frente Com o Gera Livros